Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro com mais uma entrevista para a Casa dos Quadrinhos, parceria Casa dos Quadrinhos e Nitro Blog. E estamos aqui hoje com Márcio Fiorito. E aí, doido demais? E aí, doido demais. Massa. Cara, hoje nós vamos conversar sobre o Márcio Fiorito, vamos saber tudo da vida dele, a conta com a... não, a coisa é isso não. Eu sou Peixes, Ascendente Libra. Ascendente Libra, né? Gosto de longas caminhadas pela praia, de cavalos. Livro favorito, Pequeno Príncipe, lógico. Lógico, e eu desejo a paz mundial. Então nós vamos conversar pra caramba aqui com o Márcio Fiorito, que trabalha, tem quantos anos você trabalha com esse trem de quadrinhos? Tenho uns 19 já, quase. 19 anos? Quase, minha carreira já pode beber. 20 anos, duas décadas, vamos falar assim, duas décadas. Minha carreira já pode beber, já pode acessar sites. Já está quase, já está na aposentadoria. Não, essa não vai aposentar, vai fazer 95 anos, vai aposentar. Então, olha, beleza, duas décadas de ralação, de sofrimento ali. Sofrimento, lágrimas, suor. Muito sangue, muito nanquim, muito lápis, né? Os dedos carcomidos. Olha meu calo, olha meu calo. O calo, exatamente. Os pulmões já pretos de tanta... De tanto grafite, de respirar grafite. De tanto grafite, black lung, né? A pele toda, toda, supurando de aquela luz branca da mesa de luz. Da mesa de luz, exatamente, né? Você tem filha, né? Tenho uma filha de 8 anos. Sua filha assim, cadê o papai? Ele está desenhando. Você não sabe. Teve um trabalho que eu fiz que eu fiquei quase um ano. Nossa. Cara aí, tipo assim, metendo as caras naquilo ali. Era para ser uma coisa muito... Assim, tinha que ser muito trabalho em pouco tempo. E aí, eu lembro que quando eu terminei, minha filha virou para mim e falou assim, papai, você recuperou sua vida. Eu falei assim, caralho. Antes, depois de falar, quem é você? Exatamente, entendeu? Você era meu pai? Muito bom. Então, você trabalha 16 anos, né? Não, 19 agora. 19, né? 20 anos. E atualmente, você está trabalhando com o quê, Fiori? Atualmente, eu anunciei hoje, na verdade, nas redes sociais, porque acabou saindo já um nomezinho na internet lá. Eu estou fazendo um trabalho atualmente para a IDW, mas com os Vingadores da Marvel. Entendeu? Para a IDW? É, pois é. Eles têm uma linha que se chama Marvel Action, e que eles chamam de All Ages Book, o livro para todas as idades. Eu até li a história, eu achei que era uma coisa mais infantil quando eu peguei o projeto antes. Mas as histórias não são infantis, não. O que elas têm é... Infanto juvenil, assim. É um infanto juvenil que eles não têm a carga da cronologia do gibi normal. Entendi. Então, às vezes, assim, o menino saiu do cinema, está empolgadão, assisti lá Ultima, eu quero... É o gibi ótimo para você... Na faixa de 10, 11, 12, 13 anos. Para começar, para entrar no universo. É, não. E tipo assim... Mais simplificado, assim. Os visuais são os visuais de cinema. Ah, entendi. Então, tipo assim, a rede look dos uniformes é o do cinema, não é o do quadrinho. Então é menos lycra, menos spandex e mais... E mais tipo armadura mesmo. Armadura e coisa, entendeu? Então, tipo, é a armadura do Homem de Ferro no cinema. O Capitão América com aqueles... Aqueles enchimentos todos, aquelas roupas militares, assim, um monte de bolso. E com a bundinha. Pois é, eu desenhei, eu desenhei, não é que eu tenho uma cena que ele está enfrentando um bicho, assim, aí eu mandei para os amigos, eu tirei só um print, assim, aí eu mandei para os amigos, essa aqui, America's Ass. America's Ass. Mas o... Então, tipo assim, eles fazem isso e é uma linha para, assim, para quem está querendo, ah, eu quero começar a ler, eu quero voltar a ler. E tipo assim, ah, puta, eu não leio há 10 anos, então eu nunca li quadrinhos, super-herói e eu quero começar a ler para não ter que descobrir que o Capitão América morreu, voltou, morreu, voltou, virou nazista, morreu, voltou. Você pode ir... Aquela carga enorme, né? Pois é, e essa linha Marvel Action, eles têm já Homem-Aranha, Pantera Negra, Capitã Marvel e Vingadores. Então eu peguei a edição 7 do Vingadores. Legal. E eu peguei a 8, já estou fazendo a 8 também, já vamos ver se fica mais tempo. Mas essa história, essa história dos Vingadores segue um pouco o filme ou é separada? Ela é independente, mas você sente que tem a vibe do filme, assim, a Torre dos Vingadores. Mas assim, não dá para você acompanhar o que acontece no cinema porque, por exemplo, a Torre não existe mais, a Torre dos Vingadores já foi para o saco tem tempo. Mas é a formação do cinema, a Vida, a Viúva Negra... É, na verdade, atualmente a revista que eu estou fazendo tem Pantera, Thor, Capitão, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Viúva Negra... A Capitã Marvel está nos Vingadores? Está nos Vingadores desse quadrinho, entendeu? Estou vendo se lembra de mais alguém. Não, a princípio só, mas volta e meia aparece Hulk, Gavião Arqueiro, entendeu? Sabe, é que nessa história que eu estou especificamente fazendo só tem esses... Quando você fez aquele print maravilhoso e aí o nosso editor de vídeo sensacional vai botar aqui para vocês verem o print maravilhoso da Capitã Marvel, você já estava pensando nisso ou você fez o print e aí os caras lá do Olimpo falaram assim, olha, vejam, ele sabe desenhar. Eu acho que eles nem viram. A Capitã Marvel. Eu acho que eles nem viram. Eu tinha feito um print... Que ficou fenomenal. O pessoal gostou mesmo, cara. Muito bom. Muito bom. Então vai aparecer aqui novamente, ó. Vários prints assim. Yes. Mas assim, eu tinha feito um print primeiro do Doutor Estranho, que inclusive quem coloriu é o Júlio Ferreira, que não é colorista, é arte finalista, entendeu? O Júlio Ferreira é o prince dos quadrinhos. Ele sabe fazer tudo. Ele faz tudo. Tudo. Ele até limpa o estúdio. O meu você precisa ver, ninguém olha. Está um lixo interessante. Ele é super organizado. Você quer saber como é que é pós-apocalíptico, é o meu estúdio na atualidade. Mas o Júlio é outro que tomara que eu consiga entrevistar algum dia aqui, porque ele é impressionante. Ele faz tudo. E tipo assim, o print ficou impressionante com o Doutor Estranho. E eu fiz já tem uns três anos já, e ele continua vendendo, e se eu não levar as pessoas, mas cadê o print do Doutor Estranho? Cadê o print? Eu vi um print do Doutor Estranho na internet, cadê? E como é só o busto do Doutor Estranho, eu falei, bom, vou fazer outros aqui, entendeu? Aí além do Doutor Estranho, eu tinha feito a Capitão Marvel. Porque eu ia para Nova York Comic Con. Eu ia, não fui para Nova York Comic Con. Aí eu levei o da Capitão Marvel. Ano passado. Aí vendeu super bem. Aí eu desemburaquei, já fiz o Capitão América, já fiz o Soldado Invernal, fiz o Thor, fiz o Pantera. E foi bom treinamento para, agora você está fazendo o IDW, né, IDW. Na verdade, eu já estava, nessa época eu já estava trabalhando para a Marvel mesmo. Porque eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer na Marvel, meu primeiro trabalho para eles era uma animação. Eles têm uma série que sai no YouTube que chama Video Comics. Que tem, e até hoje não saiu, a que eu fiz já tem uns 4 anos, 3 anos. Mas é demora, normal, porque tem um processo de dublagem, música, animação, tem toda uma coisa. E um cronograma de lançamento. Mas a gente tem um negócio chamado Video Comic. Que na internet já tem um que é o Homem-Aranha com o Homem de Ferro. Tem um que é separado só do Pantera Negra. E acho que tem mais um que saiu agora. Então eu comecei trabalhando para o canal do YouTube da Marvel. Fazendo essa animação. Que é uma animação no estilo, você já viu Sociedade da Virtude? Já. Que é uma animação que assim, não é muito animado os personagens. Mas tipo, fica a boca mexendo, mexe uma coisinha, entendeu? E aí eu fiz uma história, 3 episódios do Capitão América com a Viúva Negra. Esse foi o trabalho que minha filha falou que eu recuperei minha vida de volta. Eu passei um ano para fazer, 3 episódios. É tipo uma animação mesmo, né? Você tem que desenhar as cenas de transição. Não, todas as bocas, por exemplo, você tem que desenhar todos os fonemas. Nossa, mãe. Então cada personagem que fala em uma determinada cena, ele tem que ter 6 bocas. Que é para os caras poderem fazer o lip sync, entendeu? Quantas horas diárias de trabalho? Todas. Todas as horas diárias. Isso é legal para o pessoal estar vendo o que é a realidade de um profissional de quadrinhos, cara. Não é fácil. É um trabalho extremamente físico também, né? A verdade é o que eu falo, que é muito diferente, o pessoal não tem muita noção, é que o pessoal pensa assim, ah, eu vou, eu trabalho aqui na minha firma 8 horas por dia. Eu trabalho lá de carregador de papel. Essa firma é brasileira, né? Não sei. Eu trabalho, é, pois é. Mas digamos que ele trabalhasse 8 horas, sabe? É, 8 horas por dia. Batendo carimbo lá. E falar, ah, eu trabalho 8 horas, posso trabalhar 8 horas desenhando. Só que tem uma diferença. O seu valor no mercado de quadrinhos, ele é BNC. Ele é bunda na cadeira. Bunda na cadeira. Entendeu? Porque quando você está trabalhando no escritório, tem uma hora que você levanta, aí quem fuma vai fumar um cigarro, vai tomar um café, ou vai curar. Ah, tem um lanchinho lá, festa da fulana, vai cantar parabéns, tem um bolinho. Então a pessoa sai, levanta, volta, não sei o que. Tem férias, tem décimo terceiro. Tem férias, tem décimo terceiro. E outra coisa, é o que eu falo sempre, assim, você pode ficar lá, eu trabalhava normal antes de virar quadrinista, entendeu? Eu era uma pessoa normal. Mas você fica lá, page up, page down. Page up, page down, 8 horas seguidas. O problema do quadrinho é que você tem que produzir durante o 8 horas, entendeu? Você produz 8 horas. Então você fala, ah, não, eu produzi 3 e fiquei olhando o YouTube mais 5, você não trabalhou 8, você trabalhou 3. 5, você estava olhando o YouTube. Entendeu? Então não tem o WhatsApp e... Exatamente, com a escrita é a mesma coisa. Escrita, o nível profissional. É a mesma coisa. E, então, nesse caso é o seguinte, você tem uma forma de medir, tipo assim, você tem metas, tipo assim, por exemplo, quando a gente escreve, às vezes tem gente que faz, bota meta de palavra, ou meta de capítulo, ah, vou ter que revisar, ou revisar esse roteiro aqui e tal. Você tem uma meta de páginas, assim? O ideal para trabalhar no mercado é você conseguir produzir uma página por dia, entendeu? Por exemplo, nesse trabalho da IDW são 20 páginas e normalmente eu tenho 4 semanas para fazer, sacou? Só que aí a pessoa fala, ah, mas então não tem tempo sobrando, não tem fim de semana, né, cara? Entendeu? Só que, obviamente, que fazer uma página por dia não é uma coisa simples, tá? E tem páginas e páginas. Tem páginas e páginas. Eu peguei uma página, há pouco tempo, que era uma porrada generalizada entre, sabe o Modoc? Aquele que é um cabeção. Sim, o Modoc cabeção. É o Modoc e aqueles alienígenas, você lembra? É horrível que eles não usaram nos filmes, né? O Modoc? Não apareceu o Modoc. Ah, eu ainda tenho fé. E apareceu. Eu ainda tenho fé que o Modoc vai aparecer, entendeu? Mas o... Lembra aqueles alienígenas que eram tipo uma versão do mal do Quarteto Fantástico? Sim, sim. Retor, vapor, raio-x. Aí é tipo o Modoc e eles, a madame máscara. É, é uma versão de discount. Discount é dos pobres. Discount do Quarteto Fantástico. Exatamente. É uma versão dos pobres. Aí tipo, são eles, o Modoc e eles, a madame máscara, trouxendo o soldado da imã lá da... Como é que ficou? Ficou IC no Brasil? Aí você rezou assim, ai meu, Jorge Pérez do céu, me ajude aqui, Felipe Gimenez. Na hora que você faz o sexto soldado da imã, você já tá assim... Aí você olha assim, tem mais quatrocentos. Mais quatrocentos, exatamente, entendeu? Então tem páginas e páginas, mas assim, é o que eu falo também, tem uma outra coisa que as pessoas não contam, quando trabalham com quadrinhos. Elas não levam em consideração a vida real, que eu chamo, entendeu? Você tem que ir ao banco pra resolver um negócio. Você tem que ir ao médico fazer uma consulta. O banheiro tá entupido. O banheiro tá entupido, ou você desentope, ou você chama alguém pra desentupir, mas da mesma forma... Mas você tem que parar pra chamar e tal. Isso não é como conta como hora de trabalho. Então tipo assim, ah, eu fui ao banco hoje, porra, fiquei três horas na fila do banco. Tá, isso não conta pra sua produção. Não adianta chorar. Entendeu? Ah, você ficou doente, você tá gripado, não conseguiu trabalhar hoje. Porque o prazo é o mestre. É o Dr. Doom. Você pode até conversar com o editor, mas tem que ser a exceção. Não dá pra todo mês o seu gato ficar doente, a sua avó passar mal. Você não vai ter mais editor. Não, você acaba se queimando no mercado, entendeu? Então o ideal é que você consiga produzir uma página por dia. Às vezes não dá, e às vezes você tá em The Zone lá, você tá, produz mais de uma, entendeu, sabe? Mas também requer que você tenha uma noção muito clara, eu acho que isso é mais difícil, uma noção muito clara do que é o seu trabalho. Então, por exemplo, eu comecei a perceber que pra eu conseguir produzir nesse tempo, eu tive que dar uma cartunizada de leve no meu trabalho, entendeu? O seu trabalho é muito... É isso que eu ia perguntar também. O seu... Eu curto demais. Eu tento desenhar assim, mas eu não consigo. Eu já tentei várias vezes mudar. O meu esquema é rachurado mesmo. Eu tentei várias vezes também. Eu tentei várias vezes. Pois é, mas tipo assim, o seu é line art, aquele line art maravilhoso, lindo, assim, milimétrico assim e tal. Mas isso não é bom, cara. Não é bom. Eu falo que eu só tenho o toque do traço, entendeu? O transtorno obsessivo compulsivo do traço. Eu falo que eu fico penteando o traço, assim, eu faço... Não. É isso que eu ia perguntar. É mais rápido fazer o line art limpão, que nem você faz. Você praticamente não usa sombra, usa pouca sombra. É, eu faço um estilo linha clara. Linha clara e iluminação direta de cima, uma coisa assim. Ou o rachuradão de Lee, assim... Eu acho que depende. Joga sombra. Eu acho que depende. Depende do artista. É, por exemplo, uma vez eu conversei com o Jock, que é um artista, atualmente ele trabalha na DC, ele já fez o Batman, sabe, ele já fez o Constantini e ele, cara, tem um trampo maravilhoso, mas o trampo dele é muito gutural, assim, é muito cru. É line art ou é... Não, é rabiscadão, assim, e eu vi ele fazendo um Batman, assim, e ele pegou e fez o Batman rapidasso. Aí ele pegou um pilô, tipo aqui, pilô atômico, e aí pra fazer a capa do Batman, ele não fez a capa do Batman. Sim, sim. E ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Arte. Entendeu? Então acho que isso talvez requeira uma confiança no seu traço, que eu não tenho, entendeu? Eu não tenho essa confiança no meu trabalho, que eu vou fazer um negócio todo rabiscado lá e vai ficar bom. Eu sou igual aquelas pessoas, já viu, que tem aquele memezinho, que é desenhando em casa, aí tem tipo a Monalisa, aí desenhando em evento, aí tem uma batata, assim, sabe, tipo, mal desenhada, sabe? Ah, quer dizer que você, você, você... Eu sou o perfeito do mundo. Desenvolveu, você, quer dizer, então você foi pro line art, porque eu lembro das suas primeiras artes. Eu sou fã antigo do Fiorito, conheci o Fiorito antes de todo mundo que tá assistindo aí. Mostra que ele não anja bem, porque eu, cara, eu tenho o que lhe escondeu nos desenhos de antigamente. Não, mas eu adoro, eu adoro, eu adoro ter old school, é old school, eu gosto de desenho old school. Mas quando você desenhava pra RPG, já era um traço, assim, mais pra limpo, chama traço limpo, eu não sei os termos que é, desses troços doces, não. Mas traço limpo é sem rachura, exatamente. E de iluminação chapada, assim, tal. Já era assim, mas era mais carregado, tinha texturas, se botavam as texturas e tudo assim. Tinha, até porque tinha mais a ver com o estilo do Jorge, RPG, né? É, com o estilo do Jorge, RPG, aquela coisa assim. Mas aí você foi limpando, 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 porque a sensação que a gente tem é que parece que é mais rápido. Porém, eu já vi outros artistas que fazem line art, né? Eu vi em entrevista com, até com o Moebius uma vez, e outros artistas que fazem line art, né? Seguindo a tradição do Tintin e tudo, que é o contrário. Que eles acham que é o contrário, porque quando você faz, quando você só tem uma linha, posso estar falando besteira. Não, não, tá certíssimo. Tá certinho? Essa linha tem que contar. Tem que contar. Então tem que ser, cara, a anatomia tem que ser, uuuh! Todos os perfeitos. Rodney, entendeu? Tem que ser Rodney. Abraço pra Rodney. Abraço pra Rodney. Mas ela tem que ser, é o que eu falo, você tem que fazer contar aquela linha. Ela tem que valer. Por exemplo, muitas vezes eu me pego desenhando e aí tipo, eu tô endurecendo o traço, porque eu tô muito preocupado com a linha em si. Aí eu paro, eu trabalho hoje em dia digital. Aí eu paro, crime layer novo, pego, faço rapiscadão assim a pose do personagem e falo, agora eu peguei o movimento. Até você achar a linha, assim. Aí eu vou achando a linha direitinho. Então é aquela coisa, não dá pra disfarçar. Não dá pra você meter um monte de achubrão, chapar de preto, entendeu? Atacar uma sombra assim, foda-se. Chapa de preto, entendeu? Faz uma silhueta e tá tudo bonito, entendeu? Não dá. Você acaba ficando... Na verdade, é o que eu digo. Você fica mais exposto, entendeu? Porque você tá meio que mostrando todo o seu desenho. Então se você efetivamente colocou o bíceps no lugar errado, vai aparecer. Qualquer um vai conseguir identificar aquilo. E a outra coisa é que você fica muito na mão do colorista. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com RPG, eu ainda, vez ou outra, ou eu coloria um trabalho meu, ou às vezes eu trabalhava com greyscale, né? Trabalhava com cinza pra fazer umas sombras, uns volumes. Mas eu tinha o controle daquilo. Sei. E trabalhando com quadrinhos, você passa adiante. Então o colorista, cara, ele pode salvar ou ele pode destruir o seu desenho. Ou ele pode fazer que nem o Júlio. O Júlio faz isso. O The Monster. O Júlio transformou o meu trabalho em uma coisa fantástica, entendeu? Caraca. Então, assim, depende muito do colorista. Então tem que ter muito uma interação ali com o colorista. E muitas vezes, assim, você não tem nem tempo de ter essa interação. Às vezes você vai fazer uma edição só. E você faz uma edição... Sabe? Quando você pega várias edições, você começa a bater um papo com o cara. Aí começa... Faz assim, ele te dá dicas. Ou seja, moral da história, conheça-te a ti mesmo, né? Moral da história, você tem que entrar dentro de você e descobrir o seu... É uma jornada, sabe? Porque é sério, mas é um negócio. Dá pra escrever um livro. Uma jornada. Quadrinhos e o Zen, sabe? Não sei se existe esse livro, sabe? Fazendo quadrinhos e o Zen, sabe? Porque é uma coisa... Eu falo isso muito. É uma coisa de você descobrir quem você é. Eu falo muito pra alunos aqui na casa. E o seu estilo, o seu jeito, tudo. O Ivan Reis, ele fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele fala assim, estilo é o que você desenha quando você não tá tentando imitar ninguém. Entendeu? Não quer dizer que você não vá ter características de outros artistas. Porque você é um amálgama das referências que você tem. Exato, exato. Mas quando você não tenta... Vou fazer igual o Mike Mignola, por exemplo, agora. Hellboy, não sei o que. Doide demais. Talvez assim, num processo de aprendizado, né? Quando a galera tá começando, a gente sempre faz isso. Você absorve soluções que o cara... Mas chega um tempo que você cansa, né? Tipo assim, que fica... Não dá pra continuar, você não acha? E é meio que também, assim... Já existe aquele cara. Se você vai fazer, você vai ser um... Por exemplo, eu adoro um artista. Foi o primeiro cara que me inspirou como desenhista. Era o Art Adams. Lembra do Art Adams? Ele... Mas esses são os monstros. Eu costumo falar pro pessoal o seguinte, tá, gente? O pessoal do meu público lá de escrita, né? Que o pessoal fala assim... Ah, eu quero escrever que nem o Tolkien. Eu quero... Calma! Escreva que nem você, que já tá ótimo. A sua missão na sua vida é escrever que nem você mesmo. Sim. E é desenhar que nem você mesmo. Exatamente. Porque tem os mutantes. Tem. Entendeu? Você já viu como um cara chama Kim Jong-D? Já! Já! Medonho, digita aí no YouTube, Kim Jong-D, pra você fazer assim... Nunca mais o ganho de passar no papel. Ele não é... Assim, não é que não é pra ser imitado. Mas é pra ser imitado, mas assim... Não dá. Mas é outro nível. Não dá. Ele é o cruzamento de um mutante com um robô. Sacou? E virou um negócio ruim. Com um robô. Com um robô. É um mutante de Asgard com um robô inumano e saiu Kim Jong-D. Porque o cara desenha sem rascunho e sai desenhando. Não tem jeito. Sabe? Então... Mas o que eu digo... Eu vi um documentário com o Moebius. O Moebius chegava assim... Tem uma exposição que ele fazia. Lá na França. Quando ele já tinha aposentado. Já estava de casa e tal. Então, eles botam umas paredes brancas. Ele fala assim... Vai lá, Moebius. Vai lá. Aí o cara começava. Com um pincel. Sem fazer esboço. Sem fazer porcaria nenhuma. Começava assim... No final estavam aqueles painéis que ele fazia. Inteiros. Sem esboço. Sem nada. Isso é monstro. E o Arthur Adams é outro monstro. O Arthur Adams é um monstro. É um monstro. Até hoje. Foi o primeiro cara que eu olhei. E tipo assim... Todo mundo que meio que fizeram... Imagens do Arthur Adams. Depois de todos ver. Imagens. É. Foi o primeiro cara que eu olhei. E falei assim... Esse cara é desenho diferente. Esse cara tem um traço dele. Putz. Foi isso que me... Foi o primeiro cara que eu olhei. E falei... Putz. Eu quero ser igual a ele. É legal que dá pra sentir... É interessante. Dá pra ver a escola. Mas ele é um cara que não é um cara que produz muito. Então você tem um outro artista que esse cara é incrível também. Ele chama Nick Bradshaw. Você já viu? Já. Ele é tipo... O filhote do... Ele é o Arthur Adams Ultimate. Sabe? Ele é o reboot do Arthur Adams. Reboot. E o Arthur Adams existe. O Nick Bradshaw existe. Só que o problema... O Nick Bradshaw conquistou o respeito e a fama dele. Ele é um artista fenomenal. Mas no início as pessoas olhavam e falavam assim... Ah, ele tá querendo copiar o Arthur Adams. Entendeu? O problema é que no caso do Nick Bradshaw, ele é muito competente. Ele conseguiu fazer um estilo que mesmo muito parecia... Ele é o Phil Gimenez, né? Ele é o Phil Gimenez. Phil Gimenez com o George Pérez, entendeu? Ele transformou aquele estilo em algo dele. É algo que vem dele. Sim. Agora. Exatamente. Parece, mas é algo que vem dele. E aí... Mas ao mesmo tempo você tem um tanto de caras que tentaram copiar estilos e ficaram pelo caminho. Porque você não ganha uma... Você não bota uma sua digital ali. Muita pessoa pensa assim... Ah, sei lá. Um cara que já foi top, todo mundo queria copiar. Que era o Brian Hitch. Todo mundo fazia assim... Ah, o Brian Hitch é sensacional, mas ele cobra caro. Eu vou ser o Brian Hitch dos pobres. Cara, não se venda por pouco, entendeu? Sabe? Só no começo da carreira. Não se venda por pouco, entendeu? E por pouco. É diferente, entendeu? É porque nós somos brasileiros, né? Então brasileiros sempre dá um jeito. Cara, lá fora... No começo da carreira você se vende por pouco, até por zero. Lá fora eles se vende também por pouco. No início da carreira... Eu falo muito isso, para muitos alunos é isso. O difícil não é você entrar no mercado. Primeiro que é mais difícil permanecer do que entrar. Mas entrar no mercado não é tão difícil. O problema é o tempo que isso leva. Entre você estar aprendendo e você chegar a ser um profissional no mercado. Entendeu? E não existe em nenhum momento... Agora que alguém chega para você e fala assim... Parabéns, você conseguiu entrar no mercado? E põe um paletó dourado assim com brasão do mercado de quadrinhos. E aí fala... Agora você é um quadrinista. Pode relaxar. Não é isso. Você vai fazer o quadrinho... A sua tia resolveu fazer uma cartilha para os alunos sobre higiene. E aí você vai desenhar para a sua tia lá. Ela vai te dar duas tortas de morango que ela faz. Entendeu? Cara, você já é um quadrinista. Entendeu? Sabe? Então tipo assim... Ah, beleza. Você fez aquilo ali. Aí a seguinte é... Ela mostrou aquele gibi para um amigo dela, que tem uma empresa. E o cara quer fazer um gibi de prevenção de acidentes no trabalho. Aí ele vai te pagar. Mas merreca, porque todo mundo acha que um desenho custa 20 reais. Entendeu? Toma uma pausa. Menos impostos. Toma uma pausa. Quadrinho de acidente. Eu acho que... Já fiz, estou pensando aqui. Mas então... Você? Pô, meu Deus. Nos anos 90 eu fiz essa porcaria. Quando eu ainda estava... Eu tinha aspirações de ilustrador. Estou falando assim que um quadrinho de segurança de trabalho... Eu só ia fazer uma piada com isso. Porque eu acho que todo quadrinista brasileiro parece que é a fase essencial. Ou você faz quadrinho de trabalho, ou segurança de... Ou os brasileiros sofrem muito acidente nas empresas também. Porque é um mercado... Ou quadrinho educativo. Todo quadrinista sempre faz essa desgraça. Exato, exato, cara. Na prefeitura. É a porta de entrada, né, cara? Quadrinho da Dengue. Eu mesmo acho que eu fiz um quadrinho da Dengue. Aí vem lá o fiscal. Boa tarde, eu posso verificar as coisas. Aí entrega o coleto. Aí é aquela história nem um pouco expositiva. Do jeito... Não pode deixar pneus. O cara vai ter um bote de pneus. Isso é muito Brasil, cara. Eu não sei se os americanos fazem isso. Mas aqui... Realmente, esse tipo de coisa eu não sei. Podia fazer uma pesquisa com todos os quadrinistas. Quem já fez segurança do trabalho. Vou fazer na New York. Eu me compro para a barra de todo mundo. E os resultados são... Seguraça Dengue. Muito bom. Mas assim, na verdade, o que eu falo muito para os alunos no início é... Você tem que jogar nas 11. Você corre na linha de fundo, cruza e vai para a área para cabecear. Você é brasileiro, velho. Então é... Ah, o que eu já fiz. Vamos lá, eu listar coisas que eu já fiz. Cartilha, livro infantil, panfleto, personagem para a empresa, assim, logotipo. Personagem, logotipo. Pintar parede. Tem que pintar uma parede. Acorda o meu filho. Ele quer que pinte um negócio de... Pinta o super-homem. Exatamente. Pinta o super-homem e o Halsecho do lado. Abraçado. No início, você vai topar qualquer coisa. Porque você quer ganhar. Então, eu já pintei piscina, oficina mecânica. Você pinta o carrinho, o carrinho do carros. Maneiro. Não, cara, mas isso é normal. Isso é normal, faz parte. Isso aqui é todo aquele trampo. Então, tipo, eu falo, você tem que estar disposto a fazer tudo. Eu vejo uns caras, às vezes, chegarem para mim. E também para pegar a garra, para pegar a coisa. Você pegou o contrato, você tem que chegar até o final. Você tem que entregar o momento. Fazer a merda. Se você não se forma em medicina, alguém vira amanhã para você e fala assim, amanhã tem uma neurocirurgia para você fazer. Exatamente. O cara tem que voltar a andar, entendeu? Não é assim. Você vai cuidar dos pacientes lá no pronto-socorro, o cara chegando com... E outra coisa que eu sempre converso com você, você também, agora, você cuida, né? Dos seus mãos, suas mãos. Sim, sim. Porque suas mãos são o seu trabalho, né? Sim, sim. Você não joga vôlei, por exemplo. Não. Na verdade, eu... Nem faz a MMA. Faz a MMA de dança. Eu não posso falar isso, perdoe. Eu precisava fazer um pouco mais de atividade física. Não, não, mas a mão... Mas eu ia falar a mão, a mão, né? Não, sim, sim. Na verdade, o que acontece? Esse primeiro trampo que eu peguei para a Marvel, que era o meu primeiro trampo para a Marvel, aí você já fica nervoso, quer mostrar serviço e tudo mais, eu estive desenhando tendinite no joelho. Ó! No joelho? Porque estava parado demais. Ah! Aí inflamou. Caramba! De ficar sentado, desculpa, sentado o dia inteiro, assim... Nossa, mãe! Meu joelho começou... Cara, fiquei impossível andar, assim, tipo, do mundo. Nossa, cara! De ficar sentado. De ficar sentado horas e horas. Horas e horas e horas. Então, tipo assim, o joelho ficava na mesma posição o tempo todo e aquilo dava tendinite. Nossa! Outra coisa, por exemplo, eu estive trabalhando com a mão, assim, você está lá, está desenhando, você fica ali, a sua mão fica numa posição travada, segurando o lápis ali, forçando contra o papel ou contra a tela e a sua mão está tensa. Então, você tem que, ok, parei, fui fazer xixi, bebi uma água, tomei um café, tira, ó, mexe a mão, os dedos todos, entendeu? Deixa a mão relaxar um pouquinho. Outra coisa que é interessante, ah, desenhei o dia inteiro. Uma coisa que eu percebi era, desenhei o dia inteiro, agora eu vou jogar videogame, é a mão no mouse, jogando videogame no PC, entendeu? Ou no controle. A mão continua tensionada, você tem que relaxar a mão de alguma forma. Normalmente a gente tem essa tendência, né? Você sai, vai para o celular, vai para o controle do Playstation, entendeu? Então é interessante. O esforço também de você virar assim. Sim, sim. Eu acho que é interessante, primeiro, não economiza na cadeira. Eu tenho uma cadeira que eu gastei uma grana lá, entendeu? E nem é a cadeira que eu queria. Eu queria uma cadeira daquelas mega, que você sente a cadeira e te abraça, assim, sabe? Põe os braços em volta de você e te acalenta, assim, sabe? Eu preciso na cadeira de gamer, assim, aquelas cadeiras que o cara parece uma nave espacial, assim. Não, a minha é só uma cadeira normal com espaldar alto, assim, que é para eu poder, assim, espalhar minhas costas na cadeira. É lógico que a gente fala tudo isso também e o pessoal... Mas tem que, assim, trabalhar 30 minutos, 40 minutos, parar, fazer um exercício. Sempre é bom. Eu digo assim, se você fizer isso nas suas paulas de xixi e água, já está bom. Já relaxa, já ajuda. E, obviamente, que o pessoal acaba acontecendo, o pessoal esquece de beber água, acaba esquecendo de comer, entendeu? Então, você tem que se manter hidratado, você tem que manter... Cuidar da saúde é importante. Porque o pessoal não tem essa noção que a coisa é física. O pessoal acha que é um trabalho, assim, tipo assim, intelectual. Não! É pauleira! Vou te falar aqui, a parte intelectual... É operário! É como se fosse, né? Para mim, pelo menos, eu não sei, não posso falar por todos os quadrinhos, mas, para mim, a parte intelectual, ela... Ficou engraçada. É tipo Simpsons, né? É tipo... Na parte intelectual... Ou rosquinhas! Ou rosquinhas! Ó, vai começar a fazer as limitações... É, eu vou dizer, as próximas, é. Uh, rosquinhas! Ou rosquinhas! Uh, roteiro da Marvel! Que é para fazer? Desenhar o modoque! Esse é o trabalho intelectual. Uh, modoque! Mas, eu acho que muito disso é, tipo assim, o trabalho intelectual, o trabalho de criatividade, ele está quando você faz o layout da parte. Porque ao contrário do que o pessoal pensa, você não sai desenhando direto. Você monta a história, planeja ela, os quadros, a narrativa inteira. Isso é um trabalho que eu não consigo nem escutar música nessa hora, sabe? Eu tenho que sentar, quando eu pego o roteiro, eu leio o roteiro inteiro, aí eu pego, eu vou página por página, fazendo as thumbnails, que a gente chama, que é uma página mais tamanhice, né? Uma páginazinha pequenininha, assim, rabiscadinha. Menor que uma 5x7, daquelas antigas de passaporte, assim. 3x4, quase. Pequenininho, só para eu planejar a história, aí depois eu vou fazendo os layouts maiores, que também são pequenos, não é feito no A3, né? Faço o layout. Essa é a parte intelectual, você está pensando ali e tal. Cara, depois disso são 20 dias aí. É mais mecânico, assim. É mecânico, porque, tipo assim, lógico, não é mecânico totalmente, você tem que pensar o que você está fazendo, não é esse negócio. que é uma impressora matricial, assim. Não, nem dá ideia para o Zuckerberg, né? Ele vai fazer uma inteligência artificial que faz quadrinho. O cara vai... Qual o estilo? A Jack Kirby. Aí você bota lá... Você tem que baixar o DLC do John Byrne, entendeu? O DLC do John Byrne. Aí ele faz o desenho do John Byrne. Exatamente. Mas na verdade, assim... É todo mundo assim. Exatamente. E aí, o que acontece? Você vai passar muito tempo depois desenhando. Tem um trabalho aí que é braçal, que é mecânico, de você estar todo dia, um dia inteiro, na prancheta, colocado, de preferência, com os seus joelhos. O pé plantado no chão, os joelhos em 90 graus. E mexendo de vez em quando, né? Isso. E as suas costas desenhando. Então, tipo assim, isso é um trabalho que acaba dando uma... É um trabalho muito focado. E, tipo assim, o que você vai falar assim? Tenho que pensar? Não. Eu falo que eu vejo o filme com os ouvidos. Eu vejo muito filme com os ouvidos. Porque eu boto o filme para falar e não vejo. Eu estou só ouvindo aqui, entendeu? Isso, na verdade, quem falava também foi o Glenn Fabry, sabe? Quem é o capista do... Você é? É, eu gosto. É um monstro. Eu conheci ele. Eu tive a chance de conhecer ele. Um cara que tem as manhas, né? Porque ele consegue... Eu lembro o Brian Talbot que me falou isso uma vez. Que o... Deve ser amigo, né? Deve ser. Deve ser ele, sim. É, que o Glenn Fabry, ele tem a manha de desenhar coisas complexas com poucos traços. Sim. Não, ele é impressionante o trabalho dele. Ele consegue, assim... O que um outro desenhista ia fazer é um ângulo, assim e tal. Ele tem um jeitão de... Sim. Ele resolve a narrativa. E tirando que é uma podrelação. Não, é impressionante. E aí ele falava que tem uma faixa de programação televisiva, né? Que é tipo assim, não pode nem ser muito bom que você queira ficar olhando pra tela e nem muito ruim que aquilo te canse psicologicamente. Então ele fala, tem uma faixa de coisa ruim na TV ou no Netflix ou o que seja, você pode ver com os ouvidos, entendeu? Normalmente eu pego muitas séries, essas séries de advogado, séries de... Podcast também você não escuta. Direto. Eu escuto e gravo, né? Então... Não, você escuta o seu? Não, não, não. Você escuta o seu porque você faz isso. Não, eu não aguento mais não, entendeu? Eu não aguento, mas... Inclusive, olha, o Fiorito faz parte dos maiores podcasts brasileiros. Se não o maior. Eu não posso falar o maior que aí vai dar um monte de... O oitavo maior. O oitavo maior. O décimo oitavo, mas não. Então, é famosão, que é o MDM, o Melhores do Mundo, é sobre... Eles falam sobre quadrinho, o que mais? É tipo... Coisas Nets? Não, o MDM fala de tudo, né? É verdade, né? O MDM hoje em dia, inclusive, tá se expandindo, né? Tá em granting, né? Tem várias franquias, né? É, ele agora tem o MD Mangá, que fala de mangá, tem o MD Games, eu acho. Tem o Walking M... Não, tem o MD Manas agora. Fear of the MDM. Tem o MD Manas, que é só com várias minas falando de quadrinhos, falando de coisas relacionadas com o teu corpo. Então, é uma... Na verdade, não é um podcast, é um conglomerado de podcasts. É tipo a maior empresa... É a maior empresa, talvez, da América Latina. Quando checam os cheques do MDM lá em casa, é sempre uma alegria. É tudo cobrança. Então, aí vocês cobrem, eu vou botar os links dos 12 podcasts brancheados do MDM aqui embaixo, pra vocês conhecerem. É, a gente tem... O MDM tem uma equipe gigante. É de vez em quando eu tô live, entendeu? De vez em quando, isso. Exatamente. Quando eles não resolvem gravar em algum horário meio... Ou fazer live. Não, e obviamente que eu fico gravando e desenhando. Porque é outra maneira de você passar lá, você grava três, quatro horas de... Ah, você grava e tá desenhando ao mesmo tempo? E desenho. Quando é uma coisa mais mecânica, sabe? Ainda mais... Quanto mais mecânico, melhor. Se você tá falando, interagindo. Aí eu vou fazer um cenário, eu vou fazer, sabe? Umas coisas no fundo. Desenhar carro. É. Desenhar um banheiro, né? Eu odeio desenhar carro. Eu odeio desenhar carro. Aí o Rodney falou a mesma coisa. Não, todo mundo odeia desenhar carro. Todo artista odeia desenhar carro. Porque não é só saber a perspectiva. É uma perspectiva chata de fazer. Sei, sei. Porque dá trabalho e fica torto. Não há, por exemplo, a Cyber Bike com a Kira, você acha doido desenhar. Não, quando você tá empolgado, é bom. Nave, você gosta? Nave? Não, depende. Porque a nave você pode dar uma roubadinha. Você nunca sabe como é a nave. Agora o cara fala assim, desenha um... Ah, o carro tem que ser... Desenha um Vectra. Ah, meu. Aí você tem que desenhar um Vectra. Não vale só. Aí você tem que pesquisar. É o que eu falo. Não é aquele carrinho, tipo, quatro rodinhas e uma coisa que parece um... Um carrinho genérico XY. Que parece um carrinho de brinquedo, né? Porque quando você vai desenhar o carro, ele tem todo um monte de características. O prédio, você desenha? Você gosta de desenhar prédio ou você faz um Le Cochambre, que eu já vi vários desenhos fazendo, que bota assim uns... Eu aprendi a gostar. Você aprendeu a gostar? É, no início eu não gostava, não. Mas eu aprendi a gostar. E admito que o digital ajuda nisso. Ah, sei. Atenção, o digital, ao contrário do que as pessoas pensam, que você fala assim, você trabalha como? Eu trabalho digital. É, derrubando. Não, a pessoa fala assim. Derrubando. A pessoa vai... Desenho digital. Ah. Aí eu falo, ah, o quê? Entendeu? Ah, digital é... Não, não tem assim, desenho, botão. Desenho Batman voando. Aham. Entendeu? Aí você tem aí... Não é assim. Você tem que desenhar igual no papel. Aham. Só que, por exemplo, alguns programas, eles te permitem criar o grid de perspectiva. Aham. Então você consegue se ater àquele grid muito mais fácil. Então eu posso botar um ponto de fuga que seja na Conchinchina e ele vai continuar seguindo aquele ponto de fuga. E essa coisa, esse dilema entre arte no papel e arte digital, ó, eu vi vários artistas veteranos, é... Ah, eu esqueci o nome, que eu sou ruim de nome. Você sabia que o Brian Boland... Não, o Brian Boland. O Brian Boland fez Camelot 3000, que fez Piada Mortal, ele não produz uma página física, acho que deve ter mais de 15 anos. Não, sim. Os artistas veteranos falam assim, você sabe por que a gente não usava computadores na década de 70? Porque não tinha, velho. Porque não tinha. Se tivesse, usava. Porque os caras... Velho, artista de quadrinho, ele precisa trabalhar, precisa produzir. A melhor coisa que eu vi disso foi o seguinte, você consegue fazer uma linha reta, sem uma régua, totalmente reta, sem uma régua. Só os mutantes. Tem, os mutantes, que você vai falar que consegue. Agora... Mas os mortais comuns, não. Mas alguém já chegou pra você e falou assim, ah, não vale ser usou régua. Você usou compasso pra fazer um círculo. Ninguém vai falar isso, é. É a mesma coisa, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Se você não sabe usar o digital, não sabe desenhar. Se você não sabe desenhar no papel, você não sabe desenhar no digital. E vice-versa, sacou? Então, é desenhar. Só muda a maneira que você interage. É uma caneta, continua sendo uma superfície. É a mesma coisa. Sacou? A única vantagem que realmente eu devo admitir, que é muito boa, é você trabalhar com o Ctrl Z. E vai mais rápido. E a produção. Isso me aconteceu de eu estar fazendo desenho no papel, e aí faço assim com o dedo, assim, Ctrl Z, assim, só que eu estou dizendo no papel. Ou então, às vezes eu estou trabalhando no digital, eu apago um negócio, passo a mão assim pra tirar a raspada do vídeo. Arraspa da borracha. É que a gente entra dando um automatizado, cara. Aí você bota assim, cadê a outra camada? Tá o papel lá. Aí tem o papel, você fala, ai, pintei a camada dela. Ai, calma, é isso. Mas é basicamente isso, assim, sabe? Então eu acho que é um trabalho, eu falo que as duas grandes mentiras sobre trabalhar com quadrinhos são, uma é que é impossível, porque tem gente que fala, não dá, são alguns poucos escolhidos, sabe? Algumas pessoas que receberam um dom, parece que veio um, sei lá, uma nave alienígena e falou, toma esse anel aqui, um anel comic book, e aí a partir de agora você é o capitão do desenho. Não existe isso. Você consegue entrar no mercado de quadrinhos. E a outra grande mentira é que vai ser fácil, porque não vai. Não adianta alguém te dizer assim, vai ser mole você entrar no mercado de quadrinhos. Qualquer mercado de desenho, mas quadrinhos, enfim. Não é mole nem de entrar e nem de ficar, de permanecer. É uma luta, você tem que matar um leão por... Porque a pessoa entra já com o raciocínio, não do caminho, ela entra com o raciocínio do final. Do final. Então, tipo assim... Ela quer dar... Já me perguntaram... Isso, exatamente, assim. Se eu... Eu já desenho como hobby, eu começando a me aplicar agora, em quanto tempo você acha que eu estou desenhando o Homem-Aranha? Eu falei, talvez nunca tenha artistas que nunca desenharam o Homem-Aranha. Se o seu foco é desenhar o Homem-Aranha, talvez não seja... Faz um fanzine, faz uma fanart, entendeu? Mas não... Assim, ou você quer viver de desenho, show. Agora, você quer desenhar o Homem-Aranha, ou você quer ser o famosão do evento, não é essa praia. Sabe? Eu falo isso. O cara quer ser músico. Então você tem que ser feliz tocando no barzinho, produzindo o disco do fulano ali num estúdiozinho, ou vendendo o disco da sua banda. Agora, você quer ser famoso pra tocar no Rock in Rio? Essa não é a carreira de músico. Entendeu? Tem que ralar. Tem que ralar. Tem que ralar, ralar, ralar. Não, e às vezes o sucesso pode nunca vir. E pode nunca vir. E a coisa, a sua arte tem que te bastar. E o que é sucesso também? Entendeu? Uma vez eu pensei, com todo respeito ao Ivan Reis, que eu acho que é um dos caras que mais me influencia o óleo. O Ivan é um monstro. Ele é um mutante. O que a gente falou. O que é sucesso quando alguém faz um vídeo tomando banho numa banheira cheia de espaguete de Nutella e ganha 10 milhões de views. Exatamente. Entendeu? Mas eu comento muito assim, eu falo, por exemplo, eu imagino, eu tô em casa lá, agora tá no friozinho, mas calor, tô de short, sem camisa, delícia de imagem, e eu lá desenhando o quadrinho. E ao mesmo tempo o Ivan Reis tá lá na casa dele, com outro short, talvez mais bonito que eu, uma imagem não tão horrorosa, sem camisa, desenhando, a gente tá na mesma situação. Lógico que existe uma diferença gigante entre não só a qualidade do trabalho dele como pagamento dele pro meu, mas é a mesma coisa. Então a gente olha e fala assim, o que que aí é o sucesso? O sucesso é o sucesso financeiro? Tudo bem. O sucesso financeiro é realmente uma coisa relevante. Mas ao mesmo tempo, nenhum de nós entrou no mercado de quadrinhos, eu acho, pra ganhadinha. Ninguém entrou no mercado de quadrinhos, ah, esse aí, esse aí, ó, agora eu vou ficar ricão, iates, sabe, aquele pica-pau, iates, mulheres, sabe, ninguém entrou no mercado de quadrinhos, porque todo mundo é só desenhar, desenhar, desenhar no geral. O que ama, o que gosta, né? O que ama, o que ama, e a possibilidade de você viver num país fudido, que nem o nosso, América do Sul, essa desgraceira toda, e ganhar sua vida com a sua arte, já é um milagre. Sim, sim. Se imaginar, a gente tem, aqui no Brasil, é isso que eu sempre fico pensando, a quantidade de artista e de gente talentosa que nunca chega a ter um grau de reconhecimento, mas isso é algo difícil, só quando a pessoa fica, velho, passa dos 40 e começa a sacar isso. Na verdade. Você tem que agradar, é você. Sim, totalmente. Você tem que estar satisfeito com você, cara. Se não você, se não você é um youtuber. Se não é. Não um youtuber que produz conteúdo, mas é o que você falou lá da banheira de macarronada. Uma banheira de macarronada. Também, eu não tô nem aí, eu sou, a viagem que o cara, o cara quer dizer. Você faz pra ele. Você faz pra ele, você acha esse nó, velho, eu sou o cara da macarronada, velho. Agora vai ser carbonada, que é pra eu ganhar mais 10 mil mil, entendeu? Não. Faz pra você, é. Eu acho isso, uma das grandes vantagens de você poder trabalhar, com o que você gosta. Porque se você não faz pra você, você não aguenta os perrengues. Você não aguenta os perrengues. Não aguenta os perrengues, cara. Eu faço, não sei se eu posso falar isso no vídeo aqui, se não der a corda. Mas não é nada de medo, mas eu digo o seguinte, trabalho é trabalho. Por mais que você goste de desenhar, você gosta de fazer o que você faz, é trabalho. E vai enxergar. Você tem que ter seriedade e profissionalismo. Ator pornô, tem dia ruim. É. Que o cara fala assim, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir no set ali, vai ter que fazer uma performance. Aí o cara, não quer. Minha cachorra tá doente, minha avó morreu. Eu tô com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça, minha unha tá encravada. Então, é. Tem dia que o cara não quer. Não quer. Mas ele tem que ir porque é trabalho. Então, eu tô... Obviamente é um negócio exagerado que eu falo, mas... E óbvio que eu falo, meu melhor dia no escritório é pior do que o meu pior dia na prancheta. Sabe? Então, eu adoro desenhar e quando você pensa que você vai acordar de manhã, vai falar assim, porra, hoje eu vou desenhar, porra, tem que fazer umas flashpades do Cartão América. Você fala, porra, foda. Mas, cara, tem dia que você vai acordar mal, tem dia que você vai acordar triste, tem dia que você vai acordar um monte de coisa. E é um trabalho, você tem que sentar lá e fazer. Não é porque você tá triste e vai, ah, então eu vou ficar jogando PS4, quiserar o The Witcher. Sabe? Não tem isso, sacou? Você tem que ser profissional. Tem uma fala, tem um ditado, assim, americano, assim, que é... Isso é pra escritor, mas funciona pra artista também, né? Pra screenwriter, né? É que você... Você, quando você se descobre... Você é artista, quando você profissionaliza, você descobre que você virou um profissional quando chegar uma hora que você fala assim, que que eu tô fazendo? Tipo assim, ah, não, eu tenho que fazer isso hoje. Exato. Então assim, vai chegar um ponto que a sua arte vai chegar aos dias que não vão te dar prazer. Não, exatamente. Entendeu? Você vai fazer porque você tem que fazer. Você tem que sentar naquela cadeira e você tem que atravessar aquela cena, você tem que escrever aquele capítulo, você tem que fazer aquela página. Não, e tem pior. Porque tem que fazer. Porque é muito fácil você pensar assim, eu quero trabalhar com quadrinhos, eu vou desenhar o Capitão América, vou desenhar o Verini, o Batman, o Superman. Mas até você chegar lá, você vai desenhar as aventuras do Capitão Mendoim, vai fazer... E até desenhando o Batman, você vai ter que desenhar o bate-banheiro. O que eu mais ouço de desenhista amigo meu é tipo assim, puta, peguei o título do Batman e é só conversa. É só conversa, é só um monte de executivo. Porque é uma investigação, entendeu? Sabe, uma fase do Batman que o Batman tá preso. Aí não aparece o Batman, entendeu? Você tem que desenhar. Você tem que desenhar, cara. Você tem que desenhar. A vida não é splash page. Não é splash page. Mas esses momentos passam, esses momentos passam e chega o outro dia que você tá assim, uau. É excelente. Parece que a gente tá deprimindo a galera. Não, é maravilhoso. Vamos botar na real. Não, todo dia eu ocupo, porque na verdade a galera glamouriza demais. É, exatamente. E aí na primeira dificuldade desiste. Na primeira dificuldade, ai meu Deus, eu não sabia que era difícil assim. Na primeira rejeição de um editor, o cara fala assim, ah nunca mais vou mexer com isso. E eu falo assim, é legal, por exemplo, você vai a um evento. Você chega no evento e tem um monte de, ah de repente, pedir autógrafo. Aí pede uma commission, compra um gibiceu, compra um print, elogia. Você dá entrevista, ó, dá entrevista. Aí, cara, ah, olha que glamour. Isso é um, dois, três dias no ano. 362 é sentado na prancheta. Sozinho. Sozinho, entendeu? Por isso que, inclusive, eu sei que não dá, porque tem muita gente que mora longe. Mas se você puder encontrar a galera que desenha, cara, é uma das melhores experiências que tem. Porque você tira energia dos outros, né? E você troca a experiência, você troca a técnica e você conversa sobre aquilo. Você vai conversar de desenho mesmo com alguém que não entende, tipo, a pessoa olha... E é muito legal você também pegar a mutante, né? Você pega aquele desenho seu que você tá encalacrado com uma coisa assim e passa pro Júlio e você diz, ah, faz isso. Exato. Aí eu sinto. What the fuck? Não, você imagina só assim, tenha só uma noção dos meus grupos de WhatsApp. O que eu recebo no meu grupo de WhatsApp? Tipo, Pansica. Eu sei. Pansica, só monstro. O Júlio, Chris Boulson, Iggy. Só mandando coisa assim. Heber Ferreira, artinalista do Ed Barrows. Aí você começa a ver os caras mandam e você fica tipo... E aí o cara, porra, ficou uma merda. Aí você fala, ah, igual... Ah, você mata, cara! Você mata! Ok, e pra gente terminar aqui, só pra terminar com a palhinha, que eu sei que você curte The Walking Dead. Gosto, gosto bastante. Dos quadrinhos também, né? Sim, acho que eu gosto mais dos quadrinhos do que do seriado. Gosto do seriado. Eu falo que eu não sou um movie-hater, eu sou um movie-liker, digamos assim. Sei, sei, sei. Eu gosto de quase tudo. Mas os quadrinhos, eu acho que são muito superiores, né? A Walking Dead. Pois é, e agora vai acabar. Vai acabar, vai acabar. Na próxima edição, não sei quando vai sair esse vídeo, mas na próxima edição vai acabar. O último, vai ser 192, eu acho. Por aí, é. É interessante a gente ter esperado até o 200, né? Exato. Parece que foi uma surpresa. O Zumbi matou primeiro. Eles achavam que ia chegar no 200, o Zumbi veio no 192. Mas eu tenho uma outra série do Robert Kirkman que eu gosto também, da Image, que é o Invincible. Você já leu? Já, vantagem. Eu li tudo, entendeu? Inclusive, eu tô com o segundo em cadernar, comprei aquele tijolo de peso de porta. Comprei o primeiro, agora eu comprei o segundo, mas ele foi capturado pela minha esposa pra me dar só no Dia dos Pais, entendeu? E vou comprar o terceiro. E eles encerraram também com cento e tantas edições. Sei. E eu acho bom, cara. Porque não fica aquela coisa do tipo, pô, imagino que o Kirkman esteja de saco cheio, o cara que tava desenhando atualmente, quem era? O... Eu sempre confundo os dois. Enfim. Você acha que eles já tão assim? Não sei se tão, mas devem estar, entendeu? Se eles estivessem cheios de ideia, continuava. É porque, uma coisa eu tenho que confessar. Realmente, a série, depois ali do cem, cento e dez, mais ou menos, ela entrou num círculo. Ele tentou quebrar de qualquer forma, assim. Entra uma mesmice, que aí ele chega num lugar, constrói uma comunidade, a comunidade é destruída. Chega num lugar, constrói uma comunidade. Ele tentou quebrar, explorando mais os personagens, assim. Mas, eu achei interessante que ele não conseguiu, sem dar spoiler, mas ele não conseguiu dar um fim. Um fim. Sim. Para o mundo. Mas, na verdade, ele deu um fim para a história de um personagem. Eu não sei, você vai saber muito mais disso que eu, que você é escritor, mas, como eu vejo, o tema zumbi tem essa própria armadilha dentro dele. Que é o quê? Ele, é... Ou, se você tem uma cura, ou se você resolve, o problema deixa de ser tão assustador. Você mata a ameaça que é a coisa zumbi. Mesmo que seja uma coisa extremamente difícil que você diga assim, tipo, não, olha, tem um laboratório na Conchinchina que tem uma única seringa com a cura do vírus zumbi. Você tira imediatamente o problema do gênero zumbi, que é a desesperança. Que é tipo, ó, foi tudo para o vinagre, não tem um jeito e tem que viver assim, no vinagre, entendeu? Mas o que eu achei, assim, interessante, é que ele não achou uma solução para a humanidade. Sim, sim, você diz um equilíbrio, como se a sociedade entrasse num equilíbrio. Ele não achou. Ele, o, 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 é um quadrinho extremamente pessimista. Sim. Porque no final você não consegue nem estabelecer uma sociedade, nem que você bota, tipo, Attack of Titan, bota umas muralhas, e aí cria uma espécie de, 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 reconstrói. O próprio Romero faz isso naquele, City of the Dead? City of the Dead. Que é um prédio, não sei o que, tem um negócio murado, não é? Murado e tal. Ele, ele optou por, não, ele optou pela... Você sabe como é que começou o Walking Dead, a ideia do Walking Dead? Não, isso é joia, bom. O Robert, que eu vi, tem num, se eu não me engano, tá num documentário que se chama The Image Revolution, você viu? Image Revolution, já, vi, vi. E ele tá mais pro final, que ele se juntou à Image, aí ele fala que o... Gente, esse documentário é ótimo, ótima indicação. The Image Revolution, tem no YouTube, mas acho que só tem em inglês. Em inglês, né? Mas é fantástico, fantástico. É sensacional. Ele mostra... Rob Liefield... Não, ele mostra o áudio e a decadência também, e o Renascimento. E o Renascimento como uma editora de arte, independente, criativa e tal, né? Mas ele falava que ele chegou com a proposta, que o Robert não era ninguém na época, ele chegou com a proposta de uma história de zumbi. Aí o editor falou assim, ah, cara... E preto e branco, né? É, preto e branco. Aí ele falou assim, ah, cara, não tô mal, mas zumbi tá saturado, é tudo igual, sabe? Não vai pegar, tem um monte de coisa de zumbi já. E nem tinha na época, né? Porque meio que o Walking Dead foi um sopro novo, né? No gênero. Mas aí eles falando isso, e aí ele virou e falou assim, não, mas é que a minha história de zumbi, ela é meio diferente. Lá na frente, você vai descobrir que o que criou os zumbis foi uma invasão alienígena. Eles usaram, tipo, um vírus zumbi pra exterminar, pra poder invadir. Aí o editor falou, porra, aí é diferente, vamos fazer. Aí começou a fazer a história. Aí quando chegou lá na... Acho que em algumas edições à frente, o editor virou pra ele, vem cá. Cadê os alienígenas? Não, e os negócios vêm dentro, foi um sucesso, né? Ele falou assim, cara, deixa eu te falar, eu não sei se esse negócio do alienígena é bom, não tá funcionando a série assim. Aí diz que o Kirchner virou e falou assim, não tinha alienígena não, eu só falei pra tu aceitar. Só foi o pitch, né? Foi só pra você aceitar, mas não tem alienígena nenhum na história, não. Tá isso, entre tantas edições. Entre tantas, e o cara acreditou na ideia dele e foi atrás. E o muito legal do Walking Dead, em termos narrativos, é que, tipo assim, se você observar a estrutura da revista, ela sempre termina com um cliffhanger pra te deixar querendo ler mais, entendeu? Só que existe um mês de diferença entre um cliffhanger e a continuação, que é bom, mas esfria no longo de um mês. Cara, lê o Walking Dead encadernado. Eu peguei emprestado com um amigo meu uma vez, um Walking Dead Compendium. Cara, é suave a leitura, porque vai embora e você lê, sabe? Você lê 20 edições e, tipo, cara, que eu tenho que parar, que eu tenho que almoçar, mas você quer ler a 21ª. Não, e o grande lance do Walking Dead, e por isso que eu leio, vou reler agora que terminou pra ter essa experiência, é que é uma história sobre escolhas difíceis. Esse é o básico e, assim, exploração de personagem, que é o que todo mundo gosta. Sabe por que eu ganho um projeto pessoal de zumbi, né? Tem um twistzinho, tem um twistzinho que eu não vou revelar. Sei, mas você pensa em fazer, trabalhar com zumbi. Ainda bem que acabou, né? Acabou, agora eu vou ser o novo Walking Dead, vou no que todo mundo já foi, né, cara? Então, aguardem, violitos zumbis. Tá aguardado, mas o que acontece? Eu falo que é minha macumba pessoal, entendeu? Porque se eu estiver sem trabalho, porque você tem épocas, mesmo você trabalhando como desenhista, você é freelancer, então você vai ter momentos que vai estar sem trabalho. Tem, tem, né? Você tem momentos que você está cheio de trabalho, eu falo isso. Ser freelancer é estar preocupado que tem muito trabalho, preocupado que tem pouco trabalho, sabe? Está preocupado o tempo todo. Mas sempre que eu dar uma parada assim, eu falo, vou investir nesse meu projeto pessoal, entra um trabalho. Aí eu falo, eu não fico mais sem trabalho. Toda vez que eu quiser, pega mais uma parada. É o projeto macumba. É o projeto macumba, cara, entendeu? Então, tipo, nesse sentido. Então, gente, olha, muito obrigado, Márcio. É isso, obrigado a vocês. Mas, gente, esse foi o grande Fiorito, aqui embaixo tem todos os links possíveis, MDM, vocês encontram com ele sempre lá no MDM, sempre quando ele pode. Sempre que eu posso. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido. Fiorito, confere os cursos, o site da Casa dos Quadrinhos. O Fiorito é professor aqui na Casa dos Quadrinhos, né? Da curso de... Varia sempre. Já li esse semestre, eu dei aula de anatomia, dei aula de pintura digital. Mas, normalmente, eu sou conhecido por ser professor de narrativa. Professor de narrativa, narrativa visual. Narrativa visual, é. Então, é isso aí. Então, o Fiorito é aqui, professor da Casa dos Quadrinhos. Então, você visite aqui, conhece, conversa com ele, encontra com ele, é gente fina demais. Visita lá também o Nitro Blog, aqui no YouTube. E até o próximo Nitro Blog Entrevista Casa dos Quadrinhos. Dois demais. E, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no canal Casa dos Quadrinhos e aqui no canal do YouTube, do Nitro Tube também. E aperte o sininho para as notificações. Não esqueça de apertar o sininho! No meu canal também, que não tem canal no YouTube. Isso! Não, mentira! MTM tem canal, não tem canal? Tem canal, mas é só para... MTM tem um canal lá, então vocês procuram ele lá, bota MTM assim, e vê se acha os canais dos caras. Eu já falei, vai nas minhas redes sociais, arroba Márcio Fiorito pra tudo. Arroba Márcio Fiorito pra tudo. Instagram, Twitter, Facebook. Instagram, Twitter, Facebook. Eu já falei que eu só não estou no Tinder e no Pokémon GO. O resto eu vi em todos. Bota no Márcio Fiorito, no Google, que aparece um monte de coisa. Inclusive aparece a ficha dele lá no Quiaro Escuro Studios, que está super defasada. Não, mas o problema é que os artistas não mandam as atualizações para os sites. Não, artista que trabalha não atua... É, se tiver com a bio muito arrumadinha, as galerias tudo atualizadas, não está trampando. O cara está lançando Twitter o tempo todo, stories o tempo todo, porque... Está sem trampo. Está sem trampo. Está sem trampo. Então é isso aí. Até mais. Valeu. Olá, amigos. Olá, amigos. É um chão. É um chão. É um chão. É um chão. E pá, pá, pá. Dente voando, sai voando. Um dragão passando. Casa dos quadretos. Casa dos quadretos. Tem que ter explosão, cara. Vai que eu bem, tem a manha. Chega que é uma trilha sonora. Faça ele, é vá. Sabe, a nota do seu professor. Sabe, eu te amo.